Um chute para um futuro de sucesso, quem sabe ser um jogador de futebol, aclamado por uma torcida. Qual menino nunca sonhou com isso? Difícil pergunta, né? Mas para chegar ao sucesso, o pontapé inicial é aqui, nas escolinhas de futebol. Os pequenos aprendem desde cedo o que é preciso para ser um profissional. A maioria quer ser jogador profissional mesmo, mas a gente não cria essa expectativa nas crianças não. Você tem que trabalhar esse lado mesmo, né? Existir a escola, boas notas, uma boa educação mesmo. A educação vem de casa, né? Aqui mesmo é só o futebol mesmo, é a disciplina. Aqui nós começamos com as crianças, eu e minha parte, eu começo com as crianças de 5 anos. Nós fazemos o trabalho de coordenação motora, trabalho de arranque, trabalho físico, técnico, tático. Deus já diz para os pequenininhos. Os mesmos que faz a partir dos 5 anos até quem está com 16 anos faz as mesmas coisas, sabe? Para ficar bem, para suportar a temperatura do jogo, né? Que exige muito a parte física e também a parte técnica. Então é importantíssimo esse trabalho com as crianças desde pequeno. Os trabalhos feitos nas escolinhas de futebol em Divinópolis, segundo este diretor, são de categoria de base. A escolinha nossa é o dia de sábado. Aqueles meninos que estão começando para aprender mesmo, né? Aí a gente vê a qualidade neles, aí pega esse menino e levamos para o meio de semana, né? Para participar dos campeonatos, onde já participam da categoria de base. A importância da categoria de base? O Brasil é e sempre vai ser um celeiro de verdadeiros craques. Perdê-los no futuro é quase que certo, mas é uma derrota com um gostinho de vitória, já que a lei garante percentuais de lucros para o clube formador. Em Divinópolis, o único time profissional é o Guarani e não faz esse tipo de trabalho formador de atletas, mas revela jogadores com a ajuda de escolinhas de futebol da cidade e região. Hoje o grande dificultador do Guarani para a categoria de base é a estrutura. A gente sabe que a gente não pode, o Guarani tem um nome, é uma instituição de 85 anos, você montar uma categoria de base e não dar a estrutura necessária para que você possa formar atleta. Porque é lógico que tem um cunho social da categoria de base, dessa formação do ser humano, mas para o clube o principal objetivo na categoria de base é ter a formação de atletas. Então se você não tem uma estrutura que consiga te dar essa formação de atletas, para o clube não é interessante. E hoje, pelo Guarani contar somente com ferião para atender o profissional e a base, a gente não consegue fazer esse trabalho. Apesar do Guarani não ter a categoria de base efetiva, direta, a gente faz acompanhamento nas escolinhas da cidade. A gente tem bons trabalhos realizados aqui na cidade, na categoria infantil, categoria juvenil, até categorias menores. Então a gente fica atento nesses atletas para que possam aproveitar no Guarani. Este ano, o Bugri vai disputar a Taça BH Júnior, uma competição que envolve os principais times do Brasil. Há cerca de dois meses, eles fizeram uma seletiva e escolheram 36 jovens para formar a equipe que vai participar do torneio. Se eu usar, poder usar esse jogador no profissional, que seja o primeiro momento para fazer um intercâmbio com eles mais para frente, como os jogadores são muitos novos, mas daqui a dois, três anos usarem mesmo no profissional, reduz custo inicialmente e pode gerar lucros futuramente. O caminho é difícil. Muitos param e decidem seguir outros planos. O Guilherme deixou os gramados para se tornar cabeleireiro. A vida não lhe deu outra opção a não ser deixar o grande sonho de lado e viver a realidade. Fui fazer 15 dias de teste, era o Jean Rodrigues, que era o treinador esse ano. Passei, fiquei lá dois anos, 2010, 2011. Não tive oportunidade. Fiquei dois anos e aí eu já pensei assim, ah, então se não vai dar certo, vou arrumar um serviço, vou ter que trabalhar, vou ter que ter minhas coisas. Fui sair, fui jogar futebol amador de novo, fiz um curso, trabalhei na estamparia e nesse um ano de estamparia, eu peguei, fiz acerto, peguei o dinheiro tudo certinho, dei a entrada no curso, fiz o curso de fevereiro. Eu não vejo mais o futebol como profissão, porque está difícil, ser empresário não dá, mas as coisas ficam mais difíceis. Esses meninos têm uma grande chance nas mãos, outros também podem ter, porque as sementes para frutos de talento se revelarem estão por aí, em algum cantinho, em algum gramado de uma escolinha. O que falta são olhos atentos para dar oportunidade para aqueles que merecem ser observados por instantes.